E o parede é um segundo aqui para o dedo! É o robalde! Sim, sim, agora! Aí, oi! Eita! Aquele que vai levar na mesa! Eita! Vamos fazer o reino! Vamos, que eu fiz essa gente vai fazer o reino de novo! Seja o seu amor! Vem lá! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Segura! Segura! É o pé! Vai no pé com a dobrígula! Vai no pé com a dobrígula! Segura! Vai no pé! E vem, vira! É o que está acontecendo! E voa! Acha o dedo! Simula aí meu amigo! Tchac, tchac, tchac! Eeeeh! 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 Uuuh! Uuuh! Vem senhor! Tchac, tchac, tchac. Eeeeh! 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 Sem parecer na massa! Vamo senhor! É porra do auge, e o rastapê do SD. Vamos parceira na roça, segura o parceiro. Segura o parceiro. Vem, vem, vem. Eita, que grande. Tira, tira. Vai, vai. Vem, vem. Eita, você vira você. Vem, vem, vem. Que grande, dá um exercício. Vem, 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 vem! Fala vossa mão. Fala vossa mão. Calma. Vai, vai, vai. Se tivés, se tivés, se tivés, se tivés. Beleza! Ah, tu tsema! Tsema que fó! Eita, tá bonito! Se tivés... Se tivés, tivés... Se tivés... Sexto Sexto Mãe Tchau 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 Passou Sexto 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 Cinco Sext Sexto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.